Em Teoflotônia, a Prefeitura convoca a população para ser imunizada contra algumas doenças. É que amanhã, dia 20 de maio, será realizado o dia D de vacinação. Balança a reportagem. O estoque de vacinas está reforçado na central da Secretaria Municipal de Saúde. São 30 mil frascos. As doses da bivalente, da Covid-19 e da influenza têm mais destaque. A Agled diz quais são os grupos prioritários para serem protegidos. Então, as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, os idosos, as gestantes, as puérperas, que são aquelas mamães que tiveram filho nos últimos 45 dias, os professores, as pessoas com deficiência permanente, os caminhoneiros, os trabalhadores de transporte coletivo, de transporte rodoviário de passageiro. Todas as comorbidades que eu vou falar na sequência, que são as respiratórias crônicas, cardíacas crônicas, hepática crônica, neurológica crônica, renal crônica, todos os diabéticos, os imunossuprimidos, os obesos, os transplantados e os portadores de tristomias. Para facilitar o acesso no dia D da campanha de vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde vai colocar 39 unidades de saúde na zona urbana e mais 9 na zona rural, que funcionam de 8 da manhã até as 4 da tarde. De acordo com a coordenação, as pessoas precisam prestar atenção nos serviços ofertados nas unidades mais próximas. Sim, nós temos em Teoflotone, na zona urbana, 32 unidades de PSF, que são os postos de saúde. Dessas 32, metade, 16 já tem sala de vacina. Então, nessas 16, além da campanha da influência, da vacina Covid, também tem todas as vacinas no calendário nacional de imunização. A vacina contra a influência, que imuniza as pessoas contra a gripe, será o foco principal do dia D por conta da queda das temperaturas. A bola da vez é da influência. Nós estamos de campanha de influência desde o dia 3 de abril, aqui em Teoflotone, em todo o estado de Minas Gerais. E aí, agora nós vamos fazer o nosso dia D, que vai ser nesse sábado, dia 20. E todas as nossas unidades de saúde vão estar abertas. Aproveite que todas estarão abertas e que todas terão a vacina da influência para estar se vacinando e protegendo. Vale o recado para Teoflotone sobre o dia D. Vale o recado para todas as cidades que realizam esse tipo de campanha de vacinação. Gente, a população que está escutando, vai lá se imunizar, a dose da vacina está lá. Gente, tem que priorizar a saúde, né? Ah, mas eu estou trabalhando muito, estou ocupado. Acho espaço para isso. Campanha, 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 campanha. Depois começa a morrer, ficar doente, vai culpar o poder público. Ok.